Já são 400 mil mortos, serão 500 mil daqui a mais ou menos uns dois meses. Eu adoraria poder falar de outra coisa. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Ontem eu tava me lembrando de um pequeno ranço que eu senti e guardei pra mim. Vou confessar aqui publicamente. Lá atrás, no início da pandemia, quando o Átila e a Marino foram no Roda Viva e avisou, se ninguém levar a sério, o bicho vai pegar, isso não é brincadeira. Eu cheguei a extrair um minuto da entrevista e colocar no meu Twitter porque eu entendi totalmente o recado. Nesse trecho que eu reproduzi lá no Twitter, ele dava um recado pros negacionistas. Ele disse que, quando a gente nega o aquecimento global ou interrompe, por exemplo, a vacinação de sarampo, o cara que tá sendo omisso ou falando besteira, escapa do julgamento público em vida. Porque os verdadeiros resultados do descaso com o clima ou o surto do sarampo causado pela negação da vacina só vão ter reflexo 50 anos depois. Já na pandemia da Covid-19, isso o Átila dizia em março do ano passado, os responsáveis vão ter que se confrontar com o resultado do seu negacionismo. Porque não são necessários mais do que alguns meses pra gente ver o estrago. Aquilo me impactou profundamente. Eu fiquei do lado dele, paguei pra ver. Primeiro porque eu acredito e confio na ciência. Segundo porque não demorou muito, de fato, pra gente ver o estrago da pandemia. Eu me lembro de ter dito, quando a gente atingiu os 100 mil mortos em agosto, que mesmo os caras que chamaram o Átila de alarmista, de profeta do caos, tinham que enfiar o rabo no meio das pernas, porque 100 mil, estatisticamente, estavam mais próximos de 1 milhão, que foi a previsão pro Brasil feita pelo Imperial College, num determinado cenário, do que os 800 mortos, no máximo, que o Bolsonaro disse que a gente veria. Essa é a hora que você me corrija e diz, não, o Átila falou em 3 milhões. Então, ele não tirou esses números do ano. A ciência trabalha com projeções e cenários. Se, num determinado momento, o índice de mortalidade por infectados é X, o resultado é Y. Se existem medidas restritivas, testagens, esse resultado pode ser completamente diferente. Esse 1 milhão aí, ou 3 milhões, já não faria sentido pelo simples fato de novas cepas terem chegado, ao mesmo tempo em que medidas de isolamento social foram tomadas em maior ou menor escala em todos os estados e municípios, se não por iniciativa dos governos, até pela conscientização popular e pelas possibilidades pessoais de quem pôde se isolar. Mas teve um momento que eu tive um rançozinho do Átila. Foi no final do ano passado, quando os prefeitos e governadores deram aquela aliviada básica nas medidas restritivas, visando as eleições, claro, como eu até pontuei aqui, mas também achando que o vírus daria uma trégua, a vacina ia chegar, e a gente poderia começar o novo normal pós-pandêmico. Nessa época, o Átila profetizou, do jeito que está indo, 2021 vai ser pior que 2020. E eu pensei, pô, não, aí não, né? Menos. Na época, a gente tinha 150 mil mortos, não tinha vindo ainda a segunda onda, a cepa de Manaus. Ainda bem que eu guardei isso pra mim, porque em janeiro já eram 200 mil. E a gente termina o mês de abril com 400 mil mortes. A gente já teve mais mortos esse ano em quatro meses do que nos dez meses de pandemia em todo o ano passado. Ou seja, a profecia do Átila já se cumpriu. O que me causa espanto é a naturalidade com que a gente atingiu esse número. Eu vi as manchetes hoje e percebi uma coisa fascinante do ponto de vista comportamental. Quando a gente compara a repercussão dos números redondos de 100 mil em 100 mil, me dá a impressão de que a gente recebe 400 mil mortos com mais naturalidade do que recebemos os 100 mil mortos atingidos em agosto. Ou seja, um número catastrófico quatro vezes maior nos choca menos. Aqui eu posso até estar viajando na maionese, mas me deixa desabafar. Eu ouso dizer que esses 400 estão passando mais batidos porque o próximo número redondo será meio milhão. Meio fucking milhão. Então o nosso cérebro que tem sua forma peculiar de organizar informações e absorver o medo e a dor talvez já esteja se preparando para esse número grandioso. E não duvido que a gente a partir daí do meio milhão comece a pensar em 600, 700, 800, 900 como intervalos até o próximo grande número redondo. e a gente passa a contar em milhões. Estou exagerando? Um pouco. Mas é que eu estou tentando frisar aqui que 400 mil pessoas é gente para caramba. Claro que meio milhão é mais gente ainda, mas 400 mil pessoas são, repito, quatro vezes o número de mortos alcançados em agosto passado. E seria um número muito, mas muito menor se em agosto o Brasil tivesse entendido que esse governo estava jogando a favor do vírus e tirado o Bolsonaro do poder. A gente viu nos Estados Unidos o que aconteceu com a saída do Trump. Um artigo na revista Lancet, revista científica, falou que 40% das mortes ocorridas durante o governo Trump poderiam ter sido evitadas. E no Brasil, onde até hoje o presidente anda sem máscara e ministro precisa tomar vacina escondido dele. Semana que vem a CPI da pandemia vai começar a ouvir os ex-ministros da saúde. Mandetta e Teich na terça, Pazuello na quarta e o Queiroga, o atual ministro, na quinta. Ou seja, daqui exatamente uma semana os três ministros e o atual terão dado as suas explicações. Explicações para perguntas que a gente já sabe a resposta. Explicações que vão apontar para um culpado, o chefe deles, o que manda e os outros obedecem. E se a gente repetir o mesmo número de mortes que tivemos na última semana, na próxima quinta-feira, quando o Queiroga tiver terminado o seu depoimento, mais 16 mil pessoas terão morrido. Quinta-feira que vem, teremos mais 16 mil mortos. E o Senado vai estar lá, no ritmo dele, buscando responsáveis. Enquanto o maior responsável, o único líder mundial que obriga seus ministros a se vacinarem escondidos, vai continuar boicotando o esforço coletivo para frear a pandemia. Isso não tem lógica. Os especialistas vão analisar esse período da história e enxergar uma espécie de delírio coletivo. Eu gosto de pensar em termos de cidade. Sabe que cidade tem uma população igual ao número de mortos que nós já alcançamos na pandemia? Piracicaba, Olinda, Vitória, capital do Espírito Santo. Vitória tem menos que isso, tem 365 mil, segundo a estimativa de julho passado. 400 mil mortes é um estrago maior do que jogar uma bomba e fazer vitória inteira sumir do mapa. Ou Palmas no Tocantins, ou Blumenau, ou a minha querida e vizinha Uberaba. Santa Maria, que tanto nos comoveu com aquele incêndio criminoso que matou 245 pessoas na Boate Kiss, tem menos de 300 mil habitantes. O que mais eu posso dizer? Pra que perder tempo com o CPI quando o governo insiste em dizer que a China fabricou o vírus e dizer que a vacina chinesa é pior. O Guedes disse isso essa semana. E o embaixador chinês respondeu lembrando que 95% das vacinas recebidas pelo Brasil vieram da China e abre o post dizendo até o momento. Até o momento a China é o principal fornecedor de vacinas. Aí atrasam os insumos pra Coronavac, que é fabricado no Butantan com componentes que vêm da China. Como não pelo menos considerar a possibilidade de que esse discurso sinofóbico nos prejudique. Não tô falando que a China faria deliberadamente mal a ninguém, mas é uma questão lógica. Tá faltando vacina no mundo. Todo mundo quer vacina e rápido. Onde não chega vacina morre mais gente. Você fabrica vacina e tem dois países querendo comprar. Você tem que mandar primeiro pra um depois pro outro. Pra qual você vai mandar primeiro? Pro que respeita você e confia no seu produto ou pra aquele que diz que prefere a vacina do concorrente e que você não sabe fazer vacina? Esse é o meu recado com o meu mais profundo pesar e respeito ao luto das famílias das 400 mil vítimas da pandemia. Boa parte delas morta não apenas pelo vírus, mas pela anticiência, negacionismo e ignorância como políticas de governo. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante, respeite a pandemia, se for sair use máscara e o meu mais profundo agradecimento aos heróis da saúde, muitos deles vítimas que estão aí ajudando a inflar esses terríveis números de mortos. De mortos.